Olha a arrancada do Cruzeiro, lá vem Alex, ajeitou de perna esquerda, não pegou bem, ela sobrou, Kevin, pro Rik, goooooool do Cruzeiro! Rik Senna, 29 minutos da primeira etapa, o chute do Alex não era nada bom, no meio do caminho o Léo Santos tenta cortar e fura, ela sobra limpa para o Rik Senna, que colocou no cantinho esquerdo, abrindo o placar aqui Itaquera, Rik Senna 1 para o Cruzeiro, 0 para o Corinthians Beletti!